Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark! Galera, estamos eu, meu personagem, hoje estamos aqui com mais um vídeo de tutorial Aparentemente trazendo aí dois vídeos por semana de tutorial, mas mano, é o seguinte Não fiquem triste, o canal vai voltar à atividade, tá? Pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo Bom, o que eu queria falar pra vocês é bem simples Hoje estou aqui, né, no modo criativo, né, pra ficar mais fácil, ó, habilitei o modo criativo Pra mim tá fazendo os tutoriais, eu acho que fica um pouco mais fácil de tá correndo atrás, né? Estamos aqui com a nossa arma reluzente, onde a gente consegue tá matando, é, é, matando bicho e tal Conseguindo coordenadas e tal, e podemos até matar o nosso Rex aqui e o nosso Giga aqui com um pulo exorbitante Olha mano, que louco, véi Essa arma aqui é do, 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 do Shabu Bom, vamos lá Hoje eu vou ensinar pra vocês como conseguir a skin, né, no caso, nossa mano, tem muito item aqui Eu vou dropar tudo isso daqui Vou dropar tudo isso aqui Não, vou dropar só os itens que eu não vou usar, né, porque daí fica mais fácil Opa, não tá dropando? Tá bom Bom, por que que eu tô dropando esses itens aqui? Porque vocês podem ver que temos algumas skins Chapéu do Caçador, Máscara do Vampiro, dentre outras Agora, aqui eu quero mostrar pra vocês, é o Chapéu do Capitão Sim, diz a lenda que tem uma baleia, né, aquela, vamos dizer assim, aquela baleia gigante que fica aqui no fundo do mar Que ataca os barcos e destrói tudo Ela comeu, né, ela comeu o cara, né, aquela história da Mob Dick, não sei se vocês lembram Comer o Capitão e o Capitão vive dentro Então, quer dizer, se vive dentro, tem o boné lá dentro que a gente vai conseguir agora Mas lembrando, galera, este chapéu do Capitão, ele só é disponibilizado quando você mata ela E se você morrer, você perde o chapéu Você tem que matar outra Mob Dick, né, eu vou chamar de Mob Dick no caso Mas, bem simples, vou tá fazendo o código aqui agora Porque eu não vou ir atrás dela, depois eu mostro a localização pra vocês Mas, pronto, seria essa daqui, ó, Alpha Lady Chip, Lady Chip, sei lá, mano E aí você vem aqui, coloca um kill, né, que você vai ter que matar ela E tome, cadê? É esse cara aqui, né, ô Megalodon, tu quer morrer também, né, então morra Vai morrer, cara? Morreu E agora, eu vou ter que matar a outra lá, mano, que tá fugindo, né Olha que beleza Ela tá fugindo Não pode fugir dela, tem que estar aqui Perto de mim Volte aqui Volte, venha Venha, isso É brabo, hein Olha o tamanho E tem que ser a Alpha, viu, pessoal Não pode ser outra, tá Vamos matar ela aqui Vocês vão ver que vai aparecer o chapéu Pronto Matei ela O chapéuzinho apareceu Ah, peraí galera Eu fiquei meio Tem que acessar o inventário e pegar o chapéu aqui, ó Foi mal, galera Aqui o chapéu O chapéu fica dentro do inventário dela Então, sendo assim Essa daqui não seria uma skin que você vai ter ela pra sempre Ok? Você perdeu, você morreu Você perde ela O chapéu sempre vai estar dentro do inventário Então, eu recomendo você pegar uma armadura ascendente Um capacete ascendente, né E tá sempre Consertando Ou até mesmo Um capacete normal Mas sempre está consertando ele Por quê? Por conta disso Pra você não perder O chapéu Do capitão, galera Então, isso daí seria muito bacana Vocês podem ver que ele tá aqui, ó Ele tá bem aqui comigo Ainda conseguimos aqui uma Uma gordura, né Dele aqui e tal Eu vou tentar fazer esse chapéu aqui rapidão Pra gente colocar na cabeça Mostrar pra vocês Como que fica bacana o chapéu Bom, então os tutoriais basicamente serão dessa forma, pessoal Eu tô tentando ver o seguinte Muitas pessoas vieram aos comentários E eu li os comentários, sim, com certeza Muitas pessoas falaram Metralha Eu sei que o seu canal já não é mais o mesmo O seu canal tá caindo Algumas pessoas me chamaram, né Até de youtuber falido, né Mas, nossa, mano Peguei fibra Não sei nem por quê, cara Foi mal Bom, vamos lá Eu vou fazer Fazer a de metal aqui Porque como eu tô no modo criativo Dá pra mim tá fazendo de boas É Cadê Vou fazer isso aqui mesmo Fazer a calça Aí sim, mano Vou colocar a calça nela Capacete E vamos que vamos Dá uma olhada aí pra vocês Ver o jeito que a mina vai ficar Fazer um sapatinho pra ela também Pra ficar bonitinho Cadê o sapatinho? Vamos fazer um sapatinho Fazer um sapatinho Coloca no pé E pronto Tá bonitinho Vamos ver como é que ficou Vamos Vamos ver Pronto Olha o jeito que ficou O sapatinho Parece Tá parecendo qual jogo, galera? Tá parecendo Atlas, galera Sim Tá parecendo o jogo Atlas Vai estar aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o like Favorito Se inscrever no canal Tibetá Tamo junto É nóis Olha o Metal Game Com mais vídeo pra vocês E fui